Olá pessoal, no episódio de hoje do Dicas do Alquimista vamos falar sobre a criação de abelhas sem ferrão nos centros urbanos atividade chamada de meliponicultura também visitaremos alguns meliponicultores que vão nos contar suas experiências com essa atividade A meliponicultura é um manejo racional dos meliponíneos as abelhas nativas sem ferrão e constitui uma atividade bem mais comum do que imaginamos em quase todas as regiões do Brasil como a criação de outros animais as abelhas sem ferrão requerem cuidados especiais para o seu sucesso como a escolha das espécies a serem criadas onde instalar o meliponário assim chamado o local onde criamos as abelhas e o manejo ao longo do ano para escolhermos a espécie ou espécies a serem criadas devemos pensar quais os objetivos que buscamos com essa atividade se é por hobby como um animal de estimação se é para a produção de mel para consumo próprio ou comercial se é para explorar comercialmente as diversas possibilidades que essa atividade nos traz tais como venda de enxames, venda de acessórios aluguel de enxames para polinização ou também utilizar as colônias como educação ambiental em escolas um fator de grande importância na escolha da espécie a ser criada é conhecer quais as espécies que ocorrem de forma natural na região de instalação do meliponário pois estas abelhas já estão adaptadas à flora local condições de temperatura e clima a introdução de espécies diferentes das que ocorrem na região exige uma manutenção mais cuidadosa além do que, podemos estar contribuindo para a extinção das espécies e não é isso que queremos existe inclusive, em alguns estados legislação que proíbe a criação de abelhas exóticas aquelas que não são naturais de uma determinada região acesse na descrição do programa o link da publicação Embrapa onde você pode consultar uma tabela de distribuição das espécies de abelhas sem ferrão e seus nomes vulgares nas diferentes áreas de ocorrência uma dica para quem quer começar uma criação de abelhas sem ferrão é começar com espécies de mais simples manejo como por exemplo, a jataí e a mirim que além de terem esta característica unidas se protegem contra ataques de predadores e onde instalar o seu meliponário? como as abelhas sem ferrão possuem uma natureza dócil infelizmente, um dos itens a serem observado na instalação do meliponário é a segurança para evitar o furto vejam só o local também deve ser limpo sombreado protegido do vento e de fácil acesso aqui na região sul devido ao frio intenso no inverno temos que observar a posição solar neste clima pois em regiões muito frias é importante um local arejado e se possível um pouco de incidência solar para que haja uma troca de temperatura no interior da caixa durante o dia evitando o congelamento das colônias e se você for um horticultor como o alquimista que vos fala não instale composteira próximo ao meliponário pois poderá atrair um dos inimigos naturais mais perigosos para as abelhas sem ferrão o forídio uma espécie de mosquinha não pense que você precisa de grandes espaços para a instalação do seu meliponário pois você pode ter uma ou duas caixinhas e criar essas abelhinhas em sacadas de apartamento ou em pequenos pátios agora que você já decidiu qual a espécie irá criar e onde vai instalar seu meliponário você precisa dos enxames mas como obtê-los? você pode comprar seus enxames de meliponicultores ou com a utilização de ninhos isca buscá-los na própria natureza a produção de ninhos iscas e os locais estratégicos para a colocação deles você vai poder acompanhar no Dicas do Alquimista temporada abelhas sem ferrão no Youtube e no Facebook da TV Cultura do Vale agora eu convido a todos a visitarem conosco alguns meliponicultores da nossa cidade vamos lá? Olá pessoal, estamos aqui então com o Anderson do meliponário Caminho das Abelhas Nativas Anderson para falar um pouco da sua história com as abelhas sem ferrão ele me contou que ele também cria a abelha Apis que é a abelha com ferrão a que produz a maior quantidade de mel e agora ele vai nos contar um pouco da sua história com as abelhas sem ferrão o pessoal que me conhece e os que não me conhecem eu sou de Montenegro, de Faxinal moro há 40 anos aqui nessa área já faz 5 anos que eu criei essas abelhas sem ferrão em questão de fazer um resgate de uma espécie, da guassuzinha de uma árvore que caiu até inclusive foi até a prefeitura naquela época que queria remover e me acionou então a partir daquela vez eu já comecei a tirei do toco, botei na caixinha com segurança fui procurando alguns conhecimentos que eu não tinha com o pessoal e agora eu estou nessa lida tu expõe em feiras, pelo que tu me falou pelo Rio Grande do Sul todo como é que é esse teu contato com as pessoas que até esse momento ainda não conhecem muito sobre as abelhas sem ferrão eu estou expondo agora uns tempos pra cá eu estive na Expo Inter duas vezes daí fui agora na Ferna Trigo última vez agora, essa semana através da Emater, que a Emater me convidou pra ir lá e agora vai ter um evento em Forquetim através da Amevat, né? uma associação do Vale do Rio do Taquari o que tu indicaria pra alguém que está querendo iniciar nessa atividade da meriponicultura? tu pode começar com a Amanda Saia tu pode começar com a Jataí tu pode começar com a Negriceps com a Rantimane tu pode começar com a Guaçuzinha então são espécies que tu pode ter assim na varanda da outra casa o teu nenê ali colher o melzinho na hora com a seringa ali e degustar agora as outras espécies que o pessoal quer ter deve ser uma certa distância que é a Mandaguaria, Tubuna, Canudo e principalmente a Arapuá que é a nossa espécie de abelha gaúcha então essas são mais defensivas ou seja, elas como se fossem uma abelha africana ápice entendeu? a africana ápice ela vai se defender ferroando essas não essas elas enrolam no cabelo elas vão te incomodar não que elas vão te machucar elas em si não só machucam elas só vão te incomodar mas quais as espécies que tu tem aqui então? as que eu tenho aqui é a Tubuna, Canudo a Mandaguari, as Mirins ali, a Jataí, a Aguaçu, a Antimane tem a Negriceps e das outras é a Manduri, a Mandassaia essas são as espécies que eu tenho não tem as 24, mas tem uma quantia já se considerando quais são as espécies mais encontradas nas cidades assim, no meio, no centro da cidade? sim, no centro da cidade, aqui em Montenegro eu já vi essas espécies que eu posso citar que como eu vi é que a Tubuna a Canudo também tem a Canudo tem uma calçada lá que uma senhora, eu falei pra ela não botar veneno lá que é uma abelha nativa do Rio Grande do Sul produz mel, a Jataizinha e a Aguaçuzinha e a Antimaninha essas são as que mais tu encontra e por que tu acha que essas abelhas dessas espécies que tu citou agora elas estão migrando para os centros das cidades? assim, a questão do ambiente a questão ambiental é caso do veneno é caso do pessoal desmatando muito eles estão queimando as florestas estão queimando as árvores, estão destruindo as árvores então assim, como essas que vocês estão vendo aqui no meu miliponário aqui elas são nativas do tronco elas não são de caixas como a apis tu coloca na caixa elas são do tronco elas são nativas de uma árvore de tronco uma árvore ali que a formiga foi lá e um cascudo roeu fez aquele buraco ali que daí por um acidente alguma coisa que eles morreram daí a abelha foi ali e enxameou então as nossas nativas do Rio Grande do Sul então é questão do desmatamento o veneno que é esses tóxicos que eles estão matando então essa é a questão por isso que elas estão imigrando na cidade a princípio, até a apis em si elas são da matas então elas estão imigrando na cidade porque elas não têm espaço elas não acham local para morar pessoal, eu quero agradecer aqui o Anderson e fazer uma ele me pediu aqui fazer uma divulgação que dia 5 de novembro ele vai estar em Forquetinha num evento da Amevat que é uma associação dos meliponicultores aqui do Rio Grande do Sul do Vale do Taquari do Vale do Taquari, isso então é tanta informação que a gente recebeu aqui hoje que a gente vai fazer esse programa em duas partes hoje a gente está encerrando aqui mas a gente conversa no programa seguinte continua a nossa conversa e eu quero te agradecer muito pelas informações e pelo conhecimento que tu trouxe aqui para nós sim, tranquilo aqui vocês sejam bem-vindos sim o dia que quiser vir voltar de novo o pessoal quiser fazer visita pode vir as portas estão abertas só entrar em contato no Aps que eu estou sempre na lida às vezes estou fazendo resgate de Aps dentro da cidade mesmo estou na correria mas ou também no zapiário com o pessoal do Senar por isso que eu peço para entrar em contato no Aps que o telefone não adianta ligar e que todo mundo seja bem-vindo o pessoal de Montenegro ir lá em Forquetinha dia 5 no evento esse da Amevache que é os meliponicultores do Vale do Taquari que vai lá vai ter palestras vai ter as abelhas amostra vai ter mel vai ter oficinas então vai ter diversas diversas tarefas baterias de divulgação para o pessoal aprender às vezes o pessoal não sabe fazer uma isca não sabe fazer uma transferência então tudo isso nós vamos mostrar lá vai ter outros meliponicultores como o amigo lá o Orlando Morson de Nova Petrópolis vai estar lá então assim vai ter outros do Vale do Taquari lá então vai ter uma bateria grande lá de eventos de subprodutos também para o pessoal conhecer comprar levar para casa vai ser bem legal pode levar a família todas as crianças para eles conhecerem as nossas abelhas do Rio Grande do Sul obrigado então e assim a gente encerra o nosso Dicas do Alquimista de hoje que você assiste na TV Cultura do Vale nas redes sociais no Youtube e no Facebook e esperem pelo próximo programa que ainda tem muita conversa aqui com o Anderson do meliponário caminho das abelhas nativas Anderson valeu e assim a gente o que você assiste